Bem-vindos ao pré-release mais macaco da história do Magic Baby Adria! Vamos conversar agora com o Mestre dos Mestres. O Mestre do Capitalismo, que vai falar pra gente qual que é a boa desse pré-release. Nada. Tu não abriu nada de bom? Não. E o que que tu montou? Eu montei um 3-color capeta de 7-mana. 3-color capeta de 7-mana. Você falou que você botou um bicho de quantas manas pretas? Sete. E você vai conjurar ele? É, se eu conjurar ele eu ganhei o jogo. Então meu objetivo é só esse. Meu deck é feito, eu vou fazer ele. Eu tenho certeza, até o final desse vlog vocês vão ver, eu tenho certeza que ele vai cair contra mim, ele vai fazer esse bicho e ele vai ganhar o jogo. Confere aí. Assista até o final e confere, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplar raríssimo de um jogador raiz de Magic. Tá aqui ó, pra vocês. Olha, essa espécime rara aqui, que joga sem shield. Agora, tá jogando de playmatch, né? Aí não é tão raiz, né? Shield é pra carta velha. Carta nova merece desaforo. Porque tá em inglês. Se liguem nessa brincadeira, nessa gincana extra que vai rolar aqui no pré-release da Cidadel. A gente tá aqui no começo já aguardando, tem uma galera que já montou os decks, tem uma galera que já abriu o kit. E a gente tem essa, como se fosse uma capa de fita, tá ligado? Fita antiga, VHS. Com várias gincanas aqui atrás, porque vai rolar um sorteio de deck box personalizada de Dusk Mourne. Então a galera vai poder participar de torna na cara. Eu vou participar, vamos ver se vai dar bom. Eu acho que vai dar ruim, mas enfim, tudo pelo entretenimento. Desafio da colher, assete o copo e obviamente seguir a Cidadel Robin no Instagram, porque vocês vão seguir agora também, beleza? E é isso, vamos ver se vai dar bom. Temos aqui toda a dinâmica da brincadeira aí, pra vocês darem uma olhadinha. Mais importante é que daqui a pouco teremos jogo. E aí, no meio aí do evento, né? A gente vai ter uma pausinha pra galera poder comer. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que tá lá embaixo a área de alimentação, de bebidinhas pra galera, porque temos drinks especiais hoje também. Vou mostrar pra vocês tudinho hoje no pré-release da Cidadel. Um dos pré-releases mais irados que eu já fui na vida. Rapaziada, fim da primeira rodada aqui. E que rodada complicada. Peguei logo meu camarada Renatão aqui, ó. E aí, vem aí. Do Instagram, que tá fazendo vários unboxings maneiros, né? Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo, pra vocês darem uma seguida lá nele depois, né? Não deixem de seguir a página dele. Eu vim com o meu UW Tempo ali, Espíritos. Ele com Golgari, né? Um BG Cemitério, Delírio. E assim, primeiro jogo, ele foi muito agressivo. Só que a minha sorte é que ele não conseguiu ativar o Delírio rápido, né? Demorou muito pra ativar. E aí, eu consegui cozinhar, cozinhar o jogo com 4 de vida. Eu consegui voltar pro jogo graças ao encantamento roubado, né? Aquele encantamentozinho roubado. Só que no segundo jogo, ele veio muito forte, né? Eu tentei... Ah, não. Eu tentei... Foi no segundo jogo que eu tentei segurar? Tentei segurar. Mas... Fala daquele bicho que tu fez ali no Manifest Dread pra eles. Fala, fala. O Manifest Dread é uma puta mecânica. Com três marcadores, batendo oito, voando, cara. Ganhou o jogo sozinha, cara. Cara, eu desesperado. Por quê? Ele fez o Manifest Dread botando três marcadores. Aí, beleza. Tá. Eu tinha uns bicho que tava patancada, a chump block. Daqui a pouco ele paga, sei lá, quantas, mano? Cinco. Cinco? Cinco ou seis. Virou o bicho pra cima. Eram cinco, quatro, voar. Com três marcadores, mais um, mais um. Foi duas porradas e abra... E aí, infelizmente, como os jogos foram bem arrastados, primeiro principalmente, né? Foi bem longo. Daqui a pouco a gente empatou. Começamos aí. Como é que tamo aí? Tamo vivo, né? Um empatezinho. Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos. O meu deck tá bem lento. Então, acaba que eu tenho que pensar um pouquinho mais rápido, jogar um pouquinho mais rápido pra não acabar não demorando muito. Vamos ver aí como é que vai ser esse meu primeiro pré-release aqui na Citadel. E aí, vamos ver como é que vai ser esse meu primeiro pré-release aqui na Citadel. E aí, vamos ver como é que vai ser esse meu primeiro pré-release aqui na Citadel. Show do intervalo onde dois participantes do pré-release vão agora, simplesmente, torta na cara! É, a torcida, a torcida! É isso. Vamos ver agora essa bela brincadeira de torta na cara. Olha que delícia. Ó, ó, ó. Faça suas apostas aí nos comentários. Qual dos dois vai ir se dar mais mal, porque eu tenho certeza que os dois vão se dar mal. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Calma aí, não tem nada a ver com isso. Calma aí, não, não. O responsável por isso aqui é esse senhor aqui. O que que tá acontecendo aqui, tio Vini? Não tem nada a ver com isso. Eu não dei a ideia. Eu não fui atrás do Bruno e do Pirras pra dar prenda pra fazer isso. Tá? Ele está em aumentante nível a partir de agora. Ele não é estagiário do Cabra do Monteiro. Não é? Não. Não é estagiário. Ele não subiu pra estagiário 4 agora. Não. Tá? Ele não saiu do Junior ainda. Meus amigos, assim, olha... Eu não sei o que dizer, gente. Não sei o que dizer. É isso que vocês estão vendo. Pré-release da Citadel. No próximo, não percam. É isso. Vai rolar o desafio torta na cara? E você? É? Não. No final? No final último? Não. Cabelo, dá muito trabalho de limpar. A gente já cabelou. Tem essa desculpa. Ah, a gente pode fazer um acordo de paz. Só um sujeirinho. Narizinho. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Fica até o final desse vídeo pra vocês verem se vai rolar o desafio ou não, né? É isso. Fim da terceira rodada aqui. Na verdade, terminando a terceira rodada. Rodada após o pause. Vocês já veem que minha voz já tá indo embora, né? A gente gritou pra caramba, zoou pra caramba lá na gincã, na torta na cara. É isso. A gente vem pro pré-release pra se divertir. Eu tô me divertindo mais com toda brincadeira do que jogando em si, né? Porque, como vocês viram aí, na primeira rodada eu empatei 1x1. Segunda rodada eu perdi de 2x0. Meu oponente tava com o deck Abzan, preto, verde e branco. Bem legal, com muita bomba, muita bomba. Meu opponent chegou com uma conversinha de que, ah, meu deck tá mais ou menos, tá muito pesado e tal. Irmão, um monte de bicho absurdo, reanimente. Cara, é isso, tá ligado? Eu fui massacrado. E agora no terceiro game eu peguei um oponente também com deck Esper, de encantamentos muito bom. Eu tô jogando de azul e branco. Meu deck tá bom, mas eu acho que meu deck tá bem honesto. Eu não tenho nada, tipo, muito roubado, nada muito que tire o jogo da curva. E, assim, o aspecto negativo pra mim até agora, agora foi 2x1, né? Ganhei essa partida de virada. Primeiro game eu me liguei pra 4. E dos 7 games que eu joguei, em 5 eu me liguei. Então, pra mim, é um aspecto negativo do jogo, assim, que realmente é algo que... Eu não tenho jogado muito Magic the Gathering intimamente, né? Não tenho competido, não tenho tido... Embora eu queira voltar, eu não tenho tido, assim, a prática de jogar toda semana Magic the Gathering. Então, assim, eu tenho tido o costume de só jogar, mas em pré-release. E aí a minha experiência meio que tem sido um pouco disso, né? Até no pré-release de Blumboreau, que eu fui bem, que eu fiquei em segundo lugar, ou em terceiro, não lembro. Mas até no pré-release de Blumboreau, que eu fui bem, eu tive muita experiência com o Mulligan. E aqui é a mesma coisa, sabe? Seguindo o básico do básico do Magic e tal, e mulligando em 5 dos 7 jogos, e em 1 dos jogos mulligando pra 4. Então isso tá sendo um aspecto bem negativo do jogo pra mim. Sempre foi, mas agora tá me pegando ainda mais. Tô tentando lidar com isso de boa, mas ainda tá difícil. Mas eu tô me divertindo mais pelo aspecto do Gathering aqui na Cidadeal. Tá incrível, sabe? Tipo, a galera maneira pra caraca, a galera da loja é incrível, a comunidade da loja é incrível. Os meus amigos também aqui, a galera, pô, Tio Vini, o Lierzon. Então assim, eu tô muito animado, muito feliz. E aguardando aqui a terceira roda acabar, pra gente ir pra quarta. Quem sabe aí, né? Se der a sorte de conseguir ganhar as últimas duas e premiar, legal. Se não também, o importante é que eu já me diverti pra caramba. Então, vambora aí pras próximas rodadas. Fim de quinta rodada, pelo menos pra mim. Essa quinta rodada, pra mim, foi a rodada mais rápida. Vocês podem ver que já tem uma galera que terminou seus jogos. Aqui, 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 ó. E aí, como é que tá? 4-1. Passei o Tivar pro Tio. Caralho, fortíssimo. Abriu uma pool. Safada. Duas leilines vermelhas, uma leiline branca, só carta morta. E ainda fez 4-1. E ainda fiz 4-1 com o Tivar do Tio. Meu amigo, é isso, é isso. Isso é muito bala. O Magic tem seus preferidos. Essa é a verdade. O Magic tem seus preferidos. Eu acabei caindo com o Hector, nosso amigo aqui, né? Grande amigo do Tio aí, de longa data. Sempre cola nos pré-releases com a gente. E, cara, foi o meu... Por incrível que pareça, eu estava esperando ser a partida mais difícil da noite. E, por incrível que pareça, o meu deck rodou absurdamente. E eu acho que o deck dele travou muito. E aí, acabou que minha última partida foi a partida que eu dei mais sorte. Porque foi onde o meu deck rodou muito bem. Não precisei muligar. Foi a primeira partida, o primeiro game. Primeira partida que eu não muliguei nenhum game. Então, eu equipei a mão com 7 no game 1 e no game 2. Vi com uma mão muito curvada no game 1. Muito boa. Dei sorte em top decks. E no game 2, o jogo foi um pouquinho mais lento, um pouquinho mais travado. Só que ele comprou cartas, assim, bem mal, né? Sequenciou cartas bem mal. E eu acabei dando um pouco mais sorte na draw, na compra. E acabei fazendo 2-0. Então, vamos ver como é que vai ficar. Afinal, aí, 3-1-1. Esperando aqui a última rodada acabar. A gente ia ter 6 rodadas, não vamos ter. A galera preferiu votar por fazer só 5 mesmo. E é isso. Já era cansado. A gente já se divertiu pra caramba. Vamos ver como é que vai ficar essa premiaçãozinha. Eu acho que eu não vou premiar. Que eu acho que só premiam... Tem bastante gente, né? Então, tem uma galera que ficou 4-1, eu acho. Será? Não sei. Vamos ver. Tomara que eu dê sorte. Saia com uma premiaçãozinha. E aí faço aquele unboxingzinho pra vocês. Beleza? É isso. Tamo junto. Vamos lá. Agora que você tem a atenção de todo mundo, pode falar. Vamos lá. Iremos fazer a entrega da premiação. Os premiados da noite serão o top 8. E o último colocado. Além disso, teremos todos esses boosters de sorteios. Uma deckbox. E pra todos que completaram a nossa cartelinha, faremos um sorteio no Instagram. Dessa deckbox personalizada. Muito bom. O sorteio vai já já, deixa eu começar a premiaçãozinha. Em oitavo lugar... Tiago Seixas. Quem é Tiago Seixas? É o Tiago Seixas. É o Tiago Seixas. É isso, amor. É isso, amor. Tiago Seixas. É o Tiago Salsicha. Em sétimo lugar... Rafael Meneghini. Só perdi pra ele. Só perdi pra ele. Tem que curar isso, porra. Empate vai derrota, irmão. Em sexto lugar... Felipe Gava. Em quinto lugar... Alex Peixoto. Alex Peixoto. Em quarto lugar... Tiago Luiz. É Riu, é Riu, mano. Em terceiro lugar... Cabrito Montes. Mentira, mano. O que vocês aplaudem a ele? O que você me vai derrota? Em segundo lugar... Marmelada. Danilo Paulino. Marmelada, porra. Agora o nosso vencedor da noite. Ele, o famoso... Renato Irlanda. 4-0-1. 4-0-1-5. Empatei com ele, porra. Empatei com ele, porra. Vamos, empatei com o primeiro colocado. E agora o mais importante. O último colocado. Que vai ganhar uma caixa... De Collector. O que eu vou fazer? Eu vou parar de baixo pra cima, porque talvez as pessoas já tenham ido embora. Troféu Vasco. Troféu Vasco. Paulo Valentino. Aeeeee! 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 Pessoal, muito obrigado a todos. Aguardem só mais um momentinho, que eu vou fazer os sorteios. Mas vai demorar, porque eu tenho que pôr o nome de vocês aqui. Aeeeee! Aeeeee! Atenção no top 8, e hoje montou no... Aeeeee! 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 E ainda no final a gente acaba saindo com o top 8, uma premiaçãozinha. Vou abrir esses boosterzinhos lindos lá no Instagram do Diário Planeta Auto. Então se você não segue ainda, cola lá depois. Instagram.com.br Diário Planeta Auto, que eu vou abrir os boosterzinhos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueçam, né, de deixar o likezinho, deixar o comentário, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. E se você for aqui de São Paulo, vem dar um pulão aqui na Citadel, conhecer a loja aqui na Zona Norte, pertinho do metrô Santana, uma das melhores lojas aqui de São Paulo. Com certeza uma das melhores do Brasil também. Você precisa conhecer a Citadel. Espero ver vocês aqui em algum evento, talvez no próximo pré-release, quem sabe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!